Mata essa mina no trepe Mata essa mina no trepe Desperda de doze, largando a doze Saindo da boca pra vim fazer rap Mata essa mina no trepe Mata essa mina no trepe E vem no uou Uou, uou, uou Mata ela, carai Além com as carai Pão, 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 pão Isso é boa eu não nego Mas ta suave florzinha que agora eu vou te mostrar Como que eu vou entrar na sua mente Essa é a emissiflorzinha Ela é boa mas cheia de ego Hoje labrisa vai te enterrar Pra você entender que ainda é semente Então entende como que faz Porque você ainda é uma aprendiz E se cê tiver talento e tiver muito ego Hoje eu vou cortar o mal pela raiz Isso que cê não entende amiga Por isso que agora perde o foco A diferença é que a florzinha é praga Labrisa vem pra ser uma flor de lótus Isso que pega na mente Sente, como que eu faço freestyle Cê fica com a cabeça abaixo olhando pro chão Por isso não entende detalhe Entende mina, como que eu faço Cê deve tá até cheia de piolho Porque cê é fraca, criança maldita Batalha com o bico e nem olha no olho Falou uma paz de fita aí E aí, florzinha Eu vou perguntar uma parada pro seu E tipo assim ó Mas e aí, o que que há? Ela te atacou Você vai deixar? Mas e aí, o que que há? Ela te atacou Você vai deixar? Vem do rão Vão 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 Eu já vou estar, tá vendo como que eu faço, tá vendo como isso que é até improvisado Do que adianta falar que eu não tenho talento, mas o que eu não tenho de talento Eu compenso o enteinamento, só que tá tudo bem, a verdade é no igua Infelizmente foi a minha TV que vim aqui pra acabar com o MC que não é boa nas ruas E eu volto memo, sabe parceiro que a verdade eu coloco De fato, meu mano, acabo contigo real, o hip hop só que cê não é preparada Prozinha mostrando que com as palavras é armada, olha só uma coisa que eu vou ter que explicar Pois você não é o teu, não tem como nem sair voando, virei Sonic X, o meu olho tá sangrando Então, tá vendo como essa é minha rima, infelizmente a verdade eu vou lançar Até porque você vai ser o famoso noco, o que cê sabe fazer é invejar Então tá me entendendo, sabe meu parceiro, que agora eu vou ter que ensinar É que na real cê tá mais pra um tônus, matando os seus amigos pra ver se o mundo consegue salvar Só que pra isso cê não é inteligente, só que pra isso não é eficaz Na real eu me tornei Xter, eu fiz parte de uma equipe que nem me quiseram mais Sabendo como é que eu faço, essa daqui que é minha rima Eu me tornei tudo aquilo que eles odiaram, mas só que eu me tornei o que eu sempre mais temia Mas e aí, o que que há? Ela te atacou Você vai deixar Mas e aí, o que que há? Ela te atacou Você vai deixar Eu não sou erva da linha, eu sou um girassol Eu nasci no lugar errado, mas eu busquei meu sol Isso que cê não entende, por isso que cê não pega Agora quanto a labrisa, mana, você se ferra Eu vou sair voando, eu sou uma pipa, amiguinha Quem tem medo de dar linha, quem tem medo do céu, não vai dar linha É isso que cê não entende o free Mas mesmo assim, cê sabe que cheguei pra constar Não adianta você falar de treinamento Se cê só decora aí, você nunca vem a treinar Eu não sei o Thanos, tipo invejoso Tá suave, amiga, aqui nessa fita Aqui é fita, eu me garanto Cê falou de inveja, eu não tenho medo da colheita, amiga Até porque a labrisa sabe o que eu canto Isso que cê não entende, já que nessa trilha Não mato meus amigos, só prezo pela família Até porque, mano, cê sabe que é sem massagem Foda-se o amor, o que vale é a lealdade Faz barulho pra batalha aí, família Terceiro! 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 É, família Segundo vocês, terceiro Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Faz barulho, família Ô, família, cê expediu? Faz barulho, família Mano, chega aí, pé Chega aí Chega aí Não, a MC pediu Bora no clássico Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, geral, vai cair a mão Vai cair Se cês amam essa cultura Como odeia a ditadura É gritar hiper 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 Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura É gritar hiper 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 Primeiro oh Tchau Cê falou que eu vou sair voando aqui nesse frio Só que amiga eu escuto o Cesar Mc Por isso que cê perde na gracinha Nunca que vai alcançar o céu quem tiver medo de dar linha Por isso cê pega essa derrota Talvez cê nunca tenha ouvido até SMJ Por isso cê perde no argumento Eu vou sair voando pensamentos Põe como o vento Só que agora eu vou explicar Cê é tipo uma galinha que na minha panela vai fritar Só que tá tudo bem que essa é a improvisada Fala de outros estados que não se garantem na própria quebrada Só que pega a visão que esse daqui é o conceito Pozinha, né? Mas eu aprendi, virei um MC de jeito Mas por isso, mano, é que cê não tumultua Sabe, minha amiga, cê não representa a rua Como que eu não me garanto na minha quebrada? Lá eu já me garanti, agora eu fui fazendo a sua Só que você não fez porra nenhuma E é por isso mesmo que eu vou explicar Eu não represento as duas, só que ela me escolheu Então você não pode nada de me cobrar Realmente, mas aqui é assassino que não deixa rastro Por isso que cê sabe que agora eu vou passar mal Não fiz nada, semifinalista do aniversário da Leicastro Fala pra mim, cê já tá no estadual? Já tô no estadual, na verdade eu vou pro voo Só que com nove meses eu não vou estar, mas ano que vem eu vou Só que essa é a verdade, mando na improvisada Só se garante que o estadual é quem vive de carteirada Só carteirada eu mantenho o respeito Mas cê sabe, minha amiga, que cê perde nesse jeito Realmente você tem nove meses de corre Você é minha filha, só não mamando meu peito Eu sou a sua filha, a verdade é que é nu e crua Eu não sou sua filha até porque eu fui criada pela rua Então pega a visão, e agora a florzinha ensina É muito fácil falar que eu sou filha depois que eu aprendi a andar sozinha Família E na verdade é duas só amigas É duas só amigas Você ganhou Parabéns, você fala muito Você também Tom Fala mesmo Fala muito mesmo Trovar sem briga Vou trabalhar aqui, beleza? Vou trabalhar aqui Família Por onde ir, quem começou? Faz barulho quem gostou das rimas da MC Labrisa Faz barulho quem gostou das rimas da MC Florzinha Pela plateia Florzinha Jurados em 3, 2, 1 Labrisa para a próxima fase, família Tchau Tchau